A crise econômica parece ter passado longe de um segmento, o comércio de usados. De acordo com o Sebrae, nos últimos cinco anos, o setor cresceu mais de 200% aqui no Distrito Federal. Os brechós são os queridinhos por aqui e viraram opção para quem quer comprar produtos bons e baratos. Aquela roupa que está guardada no armário ainda está em ótimo estado, mas você acha que não vai mais usar. Que tal vender para um brechó? Quando chega na arara da loja, a peça pode agradar uma outra pessoa que vai reaproveitá-la. Um dos fatores que tem despertado o interesse de muita gente é a sustentabilidade. O carro-chefe de todo brechó é que seja isso uma moda sustentável, o melhor custo e benefício para o cliente. Atualmente, Brasília conta com 300 brechós. Um deles é a Dayana. Ela sentiu o quanto a procura por produtos usados aumentou. Nos últimos dois anos, a empresária teve um crescimento de 40% no faturamento. Por mês, ela chega a atender 3 mil clientes. Aumentou bastante e nos últimos anos aumentou ainda mais. As pessoas ligam antes de ir na loja de um shopping, já ligam na loja que chegou de novo. Antes de comprar na loja, dá prioridade para o brechó. Se tiver a peça aqui, se tiver com preço bom, as pessoas acabam optando sempre pelo brechó. Hoje, quase 90% das lojas de usados são voltadas para a moda feminina. Mas já tem empresário abrindo leque de opções, investindo em brechós com roupa para os homens. E é exatamente essa visão de outras oportunidades que tem alimentado o setor. E essa já virou uma rede de brechós. Além de moda masculina, tem feminina, objetos para casa, coisas para as crianças. Enfim, aqui é o mundo dos usados. E tem atraído cada vez mais clientes. No começo, eram mais as mulheres, mas hoje em dia os homens já estão se acostumando com a ideia. Mas os lojistas devem ficar atentos. Porque para ter sucesso no negócio, tem que aliar qualidade e preço baixo. Brechó significa oportunidades de negócios, de produtos de qualidade a um custo mais barato. Para um momento de crise, é tudo o que o consumidor quer, tudo o que o mercado quer. Sempre bom comprar aquele bom e barato, né? Olha, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Bande Cidade. Anote aí o nosso número. 9-99-76-9204. 9-99-76-9204. É isso. Muito obrigada pela sua companhia, por sua audiência. Excelente noite para você. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Juízo. Tchau, tchau. Em primeira decisão, como relator da Lava Jato, Edson Fachin nega liberdade para ex-tesoureiro do PP e é seguido por ministros da segunda turma do Supremo. Eduardo Cunha depõe pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro, reclama de presídio, diz que está doente, pede liberdade e responde a três horas e meia de perguntas. Mesmo com soldados nas ruas, saques e violência continuam na grande vitória. Número de mortos passa dos 70. Após quatro anos de impunidade, pais de vítimas da boate 15 são ouvidos como réus em processo movido por promotores do caso. Governo abre inscrições para 150 mil novos contratos de financiamento estudantil. Receita libera amanhã consulta de lote residual do imposto de renda. Na reportagem especial, vamos ao extremo norte do país, onde conflitos por terra afetam a produção de arroz.